Ai, homem! Como Deus na terra não tem amigos Como não tem amigos andam no ar Como Deus na terra não tem amigos Como não tem amigos andam no ar Ai, dándole tudo e lhe pido a Deus Que sempre me manda a mis males Dándole tudo e lhe pido a Deus Que sempre me manda a mis males Ai, pobre mi Alicia, Alicia adorada Eu te recuerdo en todas mis farras Ai, pobre mi Alicia, Alicia querida Eu te recordare toda a vida Música Se murió mi compañera, que tristeza Se murió mi compañera, que dolor Se murió mi compañera, que dolor Se murió mi compañera, que dolor E somente a Valência E somente a Valência E somente a Valência Alicia querida Eu te recordare toda a vida 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 Que você me queres Ai, em flores de maria Que você todo mundo me queres Eu reparo a sua feria Eu me chico a Alicia, a minha Eu reparo a sua feria Eu me chico a Alicia, a minha Ai, pobre minha Alicia Alicia adorada Eu te lembro em todas as minhas parrandas Ai, pobre minha Alicia Alicia querida Eu te lembro de toda a vida Eu te lembro de toda a vida Muito obrigada Eu te lembro de toda a vida